Eu achei que o Foz ia ser o último vídeo antes do Natal, mas pelo que eu tô vendo vai ser esse aqui, o último vídeo antes do Natal. Beleza? Então um Feliz Natal pra vocês aí, hoje à noite muita comida, muito peru pra vocês. Tamo junto, fica com o vídeo, tá bem legal, beleza? Fala moleques, moleques, beleza? Esse aqui é mentira, mentira, mentira. Que coisa absurda. Eu fui desconectado, como assim mano? Sim, é isso aí, a gente tá no Minecraft. Ela acredita que eu tô jogando Minecraft. É uma maravilha esse jogo. Olha que legal, pera aí, deixa eu voltar lá, deixa eu voltar lá. Bonequinho, bonequinho, você é virgem? Você já fez amor na sua vida? Já dá pra fazer um zoeiro aqui no começo, né? Então mas, nós não estamos aqui pra isso, estamos aqui pra jogar Minecraft. E se você quer jogar e quer vir me ensinar a jogar também, deixa nos comentários aí também. Eu vou deixar o link da Microsoft Store aí na descrição. Se você quiser comprar teu jogo lá, você me ajuda bastante comprando esse jogo, beleza? Esse jogo e outros jogos também, beleza? Então bora dar uma jogadinha aqui louca, vamos fazer uma zoeira. É a primeira vez que eu vou jogar isso aqui. Eu não faço ideia do que eu vou fazer aqui, mas vou jogar. Eu vou criar alguma coisa aqui. Eu não sei o que eu vou criar, mas tá ali as coisas ali, é que eu já tinha jogado uma vez pra testar, beleza? Então eu só quis testar mesmo. Mas eu vou criar alguma coisa aqui pra vocês. Eu vou criar uma casa. Legal! Eu vou criar uma casa e depois vou fazer um jardim bem bonito. É mentira! E se vocês gostarem, taca o dedo nesse like aí e quer participar dos vídeos de Minecraft. E tem a Minecraft, se você não tem, compra com o meu link aí na descrição. Mas eu vou aqui quebrando os tijolinhos aqui, que é isso aqui que a gente faz, né? A gente quebra os tijolinhos. Olha isso, olha que legal. Bem louco! Beleza, agora como é que cria? Você não sabe nem eu. Mano, eu não sou criativo não, mas beleza. Ó, eu tenho umas casas ali que eu não sei de onde surgiu. Eu vou andar mundo afora aí. Nossa, tem mais casas pra cá, mano. Ó, tem um rio aqui, ó. Eu vou destruir essa cabraba toda, mano. Beleza, vamos jogar água fora. Beleza, é isso aí, moleque. Já fizemos caca aqui. Vem pra cá, aguinha. Isso, cai mais pra cá. Isso, vamos inundar todo mundo. Tem mais água pra cá, ó. Vambora. Sai fora, bicho. Ah, nada. Sai fora. Ah, nada. Vai pra lá, ô. Vamos fazer as águas se encontrarem aqui, gente. Pronto, morre afogado aí. Dá pra me matar você? Eu não sei. Não corre de mim, não. Vem cá, vem. Ai, socorro. Vai, ai. Ele morre? Morreu. Morreu. Eu não sei o que eu tô fazendo, mas beleza. Eu tô aqui jogando. Um porco, moleque. Porco da carne, não dá? Sim. Vem, vem cá, vem. Toma, toma. Vem cá, sou. Aê. Oxe, fez... O que foi isso? Não sei. Meu Deus, fez um barulho muito escroto aqui, mas beleza. Uma ovelha. Ah, não, eu quero matar ela. É, é nada. Vem cá, rapaz. Sai fora. Pronto, peguei carne. Eu peguei lã, eu acho. Eu não sei o que eu peguei não, mas beleza. Eu tenho barulho de galinha, mano. Tem galinha aqui também? Eu acho que sim. Ali, eu acho que eu vi. Aqui ela. Volta aqui. Vem cá. Peguei. Tá ficando a noite, né? A noite eu sei que é um perigo no Minecraft. Ferrou. O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou construir uma casa aqui pra eu poder dormir nela. O que é isso que a gente faz? Uma casinha show. O Minecraft é pra isso. Fazer casinha com blocos que você pega na coisa aí. Meu Deus. Meu Deus. Caraca, eu arrepiei, viado. Mano, eu arrepiei, véi. Vai pra lá, troço. Mano, ele surgiu do nada, véi. Meninos, o que eu faço agora? Eu só tenho uma terra. Eu matei um zumbi. É. Estamos seguros, galera. Eu fiz aqui uma fortaleza muito forte. Deixa eu botar assim uns negócios aqui pra ficar aparecendo uma fortaleza. Agora sim aparece uma fortaleza, ó. Aí tem minha escadinha aqui pra eu poder subir. Tem uns bichos lá fora. Eu vou provocar ele e botar só um tijolinho pra eu poder subir aqui de boas, né? Senão eu tô lascado. Vem, bicho feio. Vem me pegar. Vem. Cadê minha casa? Tá aqui. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Aí, esconde. Esconde. O que? Ele sobe? Vai, 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 vai. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu morri no Minecraft. Eu tenho certeza que não. Ah, eu nasci no meu H. Eu tinha feito um H. Primeira vez que eu joguei. Aqui, ó. H de Igor. Ih, eu vou ter que catar tudo de novo, mano. Sério? Que bicho é aquilo? Ô, dó. O bicho morreu afogado. Eu escutei o estilingue. Poxa, eu tomei uma flechada, mano. De onde que vem esse negócio? Não sei. Vou subir lá em cima. Eu não quero nem saber, mano. Meu desafio agora é subir lá em cima. Digita um, hein, que acredita que eu vou conseguir subir lá, ó. Olha lá onde que eu tô mirando. Digita um. Agora, no chat. Obrigado a todos que acreditaram em mim. Eu consegui subir aqui. Parabéns pra nós, tá? Foi uma maravilha. Um prazer subir aqui. Ai, que p*** é essa? Vai, sai. Sai de mim, demônio. Ai, mano. Ferrou. Ai, ai, ai. Tá jogando flecha em mim. Essa coisa feia aqui, ó. Vai pra lá. Errou. Ai. Errou. Passou aqui do lado, mano. Eu vou lá pro barzinho lá, louco lá. Pô, tem outro esqueleto louco aqui que joga flecha, ó. Ai, meu Deus. Tem outra. Uma aranha. Ai, ouça. Ai, como é que corre, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não pega eu não. Pega ele aqui. Pega ele aqui. Pega ele aqui. Ai, ai, ai. Sai, 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 sai. Sai, sai. Essa casa tem porta, tem porta, tem porta, tem porta. Tem porta aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bicho feio. Ai. Sai. Ah. Mano, chega, né? Não dá, não dá. Depois eu vou aprender a jogar mais. É a minha segunda vez jogando, praticamente. Ah, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixa aquele likeão maroto aí. Se tiver muito like, eu trago mais, né? Mas deixa o like de qualquer forma, que vai dar um trabalhinho pra editar isso aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Se você quer comprar o Minecraft ou qualquer outro jogo aí na Microsoft Store, o link tá na descrição aí. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um beijo no popote. Compra lá que você me ajuda muito, hein? Tchau.